Os donos da mansão Guipa e Felipe entraram em consenso e decidiram indicar Fernando na zona de risco que vai ser formado hoje em A Grande Conquista 2. Eles ainda especularam qual poder o ator poderá usar durante a votação, mas preferiram não escolher um plano B por enquanto. Os manda-chuva se reuniram no quarto e conversaram sobre o poder que Fernando adquiriu na dinâmica, a conquista do poder no último domingo, dia 16. Não faz sentido. É um poder que, por exemplo, se caísse na mão de uma pessoa que não tivesse motivo para cancelar o poder dos donos, ia tirar o poder do dono e não ia ter graça, comentou Guipa. O que pode acontecer é escolher mais uma pessoa para a zona de risco ou duplicar o voto de alguma pessoa. Anular o nosso voto, esquece. Zero possibilidade. O dono tem que ter um poder, você não vai tirar o poder do dono, a não ser que o povo soubesse que a gente ia pegar o colar dele. Ele estaria teoricamente na reta, mas não é isso, completou o apresentador. Ia ficar um negócio meio estranho, concordou o policial. Não vai, isso eu tenho certeza. Eu rasgo meu diploma, 10 anos de comunicação. Esquece, brincou Guipa. Os donos da mansão nesta semana estão, então, cravaram a escolha. É esse o nome, não vamos entrar numa de pensar em outro não. Ele fez por onde isso? Alegou o ex-assessor de imprensa. Eu acho que seria incoerente e irresponsável da nossa parte depois de ontem do que aconteceu. Soltou o policial em referência à briga generalizada que tomou conta da mansão. Eu tenho motivo, você tem motivo. Hoje no vídeo ele me deu mais um motivo. Motivo não falta. Eu não sento mais na mesa com ele. Não faz sentido, eu não vou, eu não vou estar no cara, afirmou Guipa. Eu vou dar meus motivos lá, depois você dá os seus, afirmou Felipe. Nem precisa dar motivo, temos motivo, chegamos no consenso e o nome é Fernando. Disparou o comunicador. Eu quero falar muita coisa, eu sei que eu preciso desabafar, explicou o policial. Então, gente, pra quem não sabe, né, essa é a escolha de Guipa e Felipe, que escolheram o Fernando pra ir pra zona de risco. Então, ele já está oficialmente na zona de risco. Quero saber a sua opinião, deixe no comentário. E com mais informações sobre a Grande Conquista 2, eu retorno aqui e informo tudo a vocês. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.